Pensamentos de Melandolino Quadro No silêncio, no silêncio ouço a voz do coração. Escuto o pensamento e percebo as mensagens enloquentes do olhar, do sorriso e das expressões corporais. Sim, sim, é no silêncio que percebo o meu universo interior e trascendo a limitação da matéria. Adestrado ao invisível, aço um voo ao trono da graça. Um dia, um dia, no silêncio da voz e do pensamento, partirei então. Terei, terei a percepção ampla e irrestrita que o silêncio traz. O Senhor, o Senhor, porém, está em seu santo templo. Diante dEle, fica em silêncio toda a terra. Diante dEle, fica em silêncio toda a terra.